Boa tarde pessoal, tudo bom? Meu nome é Alexandre, eu cuido da operação do JET Saúde. Deixa eu só achar aqui o negócio de passar o slide. Onde está o passador? Alguém levou para casa. Não, não. Bom, enquanto isso, o JET Saúde é o maior programa de emagrecimento online do Brasil. A gente faz parte do grupo Minha Vida. Minha Vida é um site de saúde, alimentação e bem-estar. Então basicamente a gente tem duas unidades de negócio. O próprio Minha Vida e o JET Saúde. E eu cuido da operação do JET Saúde. Então, como um programa de emagrecimento, a gente tem um foco absoluto nas pessoas. Até porque o produto que a gente vende é um produto para que as pessoas consigam emagrecer. E não a gente. A gente não entrega um negócio na casa da pessoa. A gente não dá uma... O cara não vai comprar uma passagem aérea. A gente vende um negócio que depende muito das pessoas. Sozinho o negócio não acontece. Então o nosso foco nas pessoas é muito grande. A gente tem uma história já aí bem grande. A gente já tem 865 mil quilos perdidos. É muita coisa, porque muita gente. Alguns números bem significativos. E aí o que eu vou contar aqui para vocês é a nossa história em relação a como que a gente atende as pessoas. É o que no nosso negócio a gente entende que a gente sempre acredita que é a melhor forma de fazer isso. e a nossa história começa em 2004, quando a empresa foi fundada. Como grande parte das empresas de internet, das startups, aquela história foi fundada num fundo de uma casa, num escritório, por uma, duas, três pessoas. A nossa história é muito parecida com essa. E quando a gente começou, quem atendia as pessoas? Quem estava lá? O cara de produto, o dono da empresa, todo mundo atendia, por e-mail, lá no Outlook. Nossa, tem algum cliente mandando um e-mail aqui. Você até comemora, né? Pô, alguém está falando comigo. É mais ou menos isso. Bom, a empresa foi crescendo e em 2006 a gente criou uma área de atendimento. Então a gente tinha um escritório e nesse escritório, o escritório todo aberto e tal, lá no fundinho tinha uma salinha trancada, fechada, pequenininha, com o atendimento. As pessoas ficavam lá isoladas trabalhando dentro do atendimento, porque atendimento, o atendimento fica lá separado. O resto da empresa é o resto da empresa, o atendimento fica lá no cantinho. E aí a gente também começou a implementar algumas ferramentas. Ainda desestruturado, não muito integrado, não as melhores ferramentas de mercado. A gente ainda estava começando o negócio, aprendendo, e a gente começou dessa forma. em 2008, a gente começou a melhorar as nossas ferramentas, a gente acreditava que a essência do negócio eram as ferramentas. Precisamos ter melhores ferramentas para que a gente faça um bom atendimento às pessoas. E a gente também ampliou o tipo de atendimento que a gente fazia. Além do atendimento para os assinantes, para o cara cancelar, para o cara mudar um dado, receber um boleto, ou coisa do tipo, a gente também criou o que a gente chamava na época de atendimento especializado, onde a gente tinha uma equipe de nutricionistas e personal trainer respondendo as dúvidas das pessoas em relação ao programa. Mas ainda assim, lá no cantinho, naquela salinha pequena dentro do escritório. Bom, o tempo foi passando. Em 2010, a gente implementou o que a gente usa até hoje, que são as ferramentas da Nelassist. E a gente foi para o caminho óbvio. Aquela salinha lá no cantinho pequenininha ficou muito pequena. A empresa crescendo, o número de clientes era cada vez maior e a sala era muito pequena. E, pô, a gente não vai investir em espaço físico para o atendimento. Os caras estão lá no cantinho, isolados. Vamos fazer o óbvio. A gente tem que terceirizar. E por que a gente foi terceirizar? Porque o nosso core não era atender as pessoas. O nosso core era fazer um programa de emagrecimento online. Era nisso que a gente acreditava. A gente tinha uma dificuldade no espaço físico. Pô, vou ter que aumentar. Um andar a mais. Pagar aluguel. Contratar um monte de gente. Puta dificuldade. A dificuldade na contratação existia. A rotatividade das pessoas que trabalhavam era muito grande. E a gente ainda trabalhava com estagiários. Então, pô, o cara estava fazendo faculdade e ele só entrava no nosso atendimento para ajudar a pagar a faculdade dele. A primeira melhor coisinha que aparecia o cara ia embora. Por que ele ia ficar lá? Era só um, como o nome diz, estágio, né? Era só um estágio na vida do cara ali no atendimento. A gente tinha pouquíssimo controle e nós acreditávamos que o nosso negócio, o dieta e saúde, o nosso negócio era vender dieta e não atender as pessoas. Em 2012, a gente falou, o nosso atendimento é exatamente igual ao atendimento que existe por aí. E nós, como consumidores, a gente falou, a gente é insatisfeito com isso. Como que a gente tem um negócio que é igualzinho à maioria dos negócios que nós não gostamos? E hoje, no Brasil, é um problema gigantesco. Você vê sites de reclamação com números absurdos. Nós, como consumidores, temos milhões de problemas. E aí, a gente percebeu que o nosso negócio não era vender dieta. O nosso negócio é vender felicidade para o cara. O cara tem um objetivo da vida dele de emagrecer. Não é simplesmente de perder ali 10 quilos. O cara já tentou diversas formas de emagrecer. Ele quer ser feliz. Ele está incomodado com aquilo. Ele quer mudar a vida dele. Ele não quer só mudar o corpo dele. Ele quer aumentar a autoestima dele. Ele quer melhorar. Ele quer melhorar com as pessoas que ele está ambientando. Ele quer chegar num lugar e não ser notado por causa do peso dele. Porque ele está chegando ali. Então, a gente vende um produto que é para transformar a vida da pessoa. E para o cliente ficar 100% feliz, a gente precisava muito mais do que simplesmente responder uma pergunta. Simplesmente atender ele. a nossa eficiência não estava em só dar uma resposta para ele. E aí a gente parou tudo e falou, meu, a gente precisa rever muito, a gente precisa pensar muito e a gente foi trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. A gente envolveu todos os departamentos da empresa. a gente visitou diversas empresas aqui no Brasil. Empresas que a gente admirava e empresas que a gente não admirava como atendimento. E a gente também foi para fora. A gente foi fora do Brasil. Infelizmente, ainda no Brasil, a gente não tem grandes cases que você fala, nossa, o atendimento daquele lugar é fabuloso, é um negócio espetacular. Normalmente, é o contrário. Você fala, eu vou mudar do produto A para o produto B porque, meu, os caras do A me atendem tão mal, então eu vou mudar para o B. Mas eu sei que depois eu vou mudar para o A porque o B também vai me tratar mal e eu vou para o C e a gente fica mudando de empresa porque o atendimento não atende. E aí a gente foi estudar duas empresas de verdade que a gente acreditava, a gente vive muito de crenças, então a gente acreditava muito que esses caras eram cases e a gente viu a Disney e a Zappos que hoje até é uma empresa da Amazon, a Amazon adquiriu a Zappos e a gente até participou de um programa da Zappos que existe. A Zappos, para quem não conhece, é uma loja que vende sapato e eles acreditam que eles não vendem simplesmente sapato, hoje em dia vende outras coisas também, eles acreditam que eles vendem também felicidade, não simplesmente sapato. eles têm muitos cases de atendimento, têm livros sobre isso, vale muito a pena estudar os caras e eles têm um produto que é um bootcamp que você passa uma semana no escritório dos caras em Las Vegas, participa e entende por que os caras têm um atendimento tão forte, uma cultura tão forte de satisfazer as pessoas. Se alguém tiver alguma curiosidade de saber como funciona esse programa, a Gomer que está ali é a nossa gerente de gente e gestão, ela participou e pode tirar dúvidas com vocês. É fantástico, qualquer pessoa que trabalha com, qualquer pessoa que tenha uma mentalidade de que a gente tem que atender muito bem as pessoas, não simplesmente atender no sentido do call center, atender no sentido de vender o produto certo para a pessoa, de entregar no prazo certo, de se preocupar se alguma coisa der errado. Eu não sei se todo mundo que estava aqui assistiu a palestra da Amazon aqui agora há pouco e meu, é um negócio fantástico é um negócio assim que você sentado assistindo fala pô, por que que toda empresa não é assim, né meu? Por que que as empresas aqui no Brasil precisam ficar olhando só para faturamento, quanto que consegue tirar mais das pessoas quando os caras vêm aqui e falam meu, 50% do meu bônus são metas de satisfação do cliente. Qual empresa no Brasil será que faz isso? E todas as empresas falam a mesma coisa, nós temos foco no cliente. Imaginem aí na cabeça de vocês a pior empresa que vocês estão mais putos aí da vida. No escritório dos caras tem uma placa gigante escrito foco no cliente. Só que daí o cara está cobrando o cara em faturamento, está cobrando o cara pô, você está demorando muito para responder esse cara, você tem que atender em média 4,12 minutos você tem que atender as pessoas. Então, é uma diferença de mentalidade muito grande. Lá fora você vê que as pessoas querem fazer um atendimento humano, um atendimento que você conversa com as pessoas. Aqui a gente cria sistemas robóticos para me atender. Olha a diferença de mentalidade. Porque a gente fala que é impossível escalar o atendimento de uma empresa gigante. A Amazon é gigante. Eu duvido que tenha no Brasil algum e-commerce que chegue perto do tamanho da Amazon e os caras conseguem fazer um atendimento fantástico. Então, essa desculpa de que é difícil escalar que não sei o que é difícil realmente. Não é uma tarefa fácil, mas é um negócio que no Brasil essa cultura precisa mudar muito. Então, na palestra da Amazon tive vários insights ali que eu falo pô, é por isso que os caras têm um atendimento tão ferrado. Quando os caras falam de produto falando customer first pô, é um negócio sensacional, cara. Você começa começa no cliente entender a necessidade do cara e não simplesmente querer empurrar um produto ou um upsell para o cara te dar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro. Então, essa pesquisa para a gente valeu muito. E a gente viu que a gente estava no caminho totalmente errado. Isso foi muito bom para a gente. Porque você fica assim, pô, eu devo fazer o que está certo. Todo mundo faz as coisas e tem um pouco de orgulho e fala, não, mas é impossível. Não, mas é porque os caras são gigantes. E a gente não pensa assim, pô, por que será que os caras são gigantes? Deve ser porque eles fizeram dessa forma. É uma barreira que tem na nossa cabeça muito grande. E a pior mentalidade que a gente pode ter é, aqui no Brasil o atendimento é sempre ruim, então o meu também não precisa ser tão bom. Pode ser igual, do mesmo nível do que os outros. Essas coisas que acabam com, como consumidor, a gente fica chateado. E aí começou uma grande revolução no nosso negócio. E aí eu vou mostrar as coisas que a gente implementou no nosso negócio. Não necessariamente é o que em todos os negócios vai dar certo, mas para o nosso negócio é o que a gente acredita. Que susto, pareceu um tempo aqui de repente. Bom, em agosto de 2012 a gente tomou uma decisão de voltar ao atendimento, a área que atende as pessoas para dentro do nosso negócio, para dentro do nosso escritório, investiu em espaço físico, porque isso é muito pequeno quando você quer ter, você quer vender felicidade, você quer satisfazer o seu cliente. Isso é um detalhe muito pequeno. E o Minha Vida, a gente investe muito em gestão de pessoas. E a gente tinha na nossa empresa o nosso atendimento que era terceirizado, pessoas com uma cultura totalmente diferente da nossa cultura. Então a gente trouxe para dentro principalmente para as pessoas terem a mesma cultura do que o cara que faz o produto, do que o dia a dia da nossa empresa. Então a cultura do nosso negócio é muito forte. E esse aqui é um pedaço do nosso escritório e aqui você tem várias pessoas trabalhando e você não sabe quem trabalha atendendo os clientes ou quem é um programador que está fazendo o código do próximo produto. Está todo mundo junto. Você não consegue, não é uma salinha lá no fundo com vidro falando assim, aqui é um mundo, aqui é outro mundo. É o mesmo mundo. Ah, numa empresa gigantesca, é impossível. Deve ser impossível mesmo. Mas eu estou falando como que a gente fez no nosso negócio. Parecia impossível também para a gente ter um negócio como esse. E aí a gente foi estudando vários cases, a gente mudou muito a nossa filosofia e a gente até mudou o nome da nossa área, a área de atendimento que chamava na época, ela mudou de nome para, hoje chama FFC, que é Fidelização, Felicidade e Fidelização do Cliente. Parece bobo, né? Parece, mas o cara que está no dia a dia ali falando, meu, eu trabalho na área de felicidade e fidelização do cliente, o tempo inteiro ele sabe o que ele tem que entregar. Não é um negócio que eu tenho que ficar toda hora explicando, cara, você tem que deixar o cliente feliz. Ele trabalha numa área que diz, entregue, felicidade e automaticamente você vai ter a fidelização deles. Parece bobo, mas faz muita diferença. E aí a gente apostou numa nova gestão mesmo de remuneração da equipe, de, a gente investe muito em treinamento, na empresa como um todo, e aí culturalmente isso foi herdado para a área de atendimento. a gente foi para métricas totalmente diferentes do que a gente seguia, a gente está focado na solução do problema das pessoas, independente de qualquer coisa, a solução é o mais importante. Então a gente acredita muito nisso e na felicidade final ali da questão. E aí alguns fatores de mudança, a gente foca hoje na nossa marca e não mais em simplesmente resolver um problema, então daquela pessoa, a gente foca na nossa marca e na fidelização de longo prazo do cliente. Hoje a gente não atende os nossos clientes, a gente conversa com os nossos clientes. E só para ilustrar isso, outro dia eu estava andando lá na empresa e eu ouvi uma pessoa que trabalha na área de FFC e tinha alguém cancelando a assinatura do dia de saúde. E a pessoa, eu não estava ouvindo a pessoa falando, mas deu para imaginar que ela falou eu quero cancelar o dia de saúde. E aí a menina respondeu mais ou menos assim. Eu entendo que você não está no momento certo, não é o momento seu de vida para fazer o dia de saúde. No momento que você precisar de novo do dia de saúde a gente vai estar aqui para atender e a sua assinatura já está cancelada. Tipo, meu, isso é muito, é muito diferente do que a gente está acostumado quando o cara fica, não, você não quer quatro reais de desconto, você não quer pagar noventa e nove centavos, você não, pô, aquele cara te enchia no saco, não, mas eu te dou direito de perder mais dez quilos, não tem sentido, você quer cancelar, não é a hora de você usar o meu produto, cara, obrigado, o dia que você quiser eu estou aqui de novo. E as pessoas voltam por causa disso, você deixa as portas abertas. E hoje a gente, qualquer contato, a gente fala de atendimento multicanais, puta, rede social, as pessoas falando com a gente em qualquer lugar, a gente padronizou que qualquer contato a gente começa por um atendimento telefônico, então a pessoa reclama no Facebook, a gente liga para a pessoa, a pessoa reclama no nosso site, a gente liga para a pessoa, qualquer lugar que a pessoa reclama, a gente, o primeiro contato que a gente tem é por telefone. E quando não consegue, a pessoa deixou um número errado ou coisa do tipo, a gente usa as ferramentas. A gente investiu muito numa equipe multidisciplinar, ah, eu quero cancelar, ah não, eu vou te transferir para outra pessoa cancelar, pô, cancela ali, ou eu quero mudar o meu e-mail, a minha senha, ah não, agora eu vou te transferir para o atendimento que muda a senha, pô, um negócio bizarro assim, a gente forma muitas pessoas para resolver boa parte dos problemas. Então uma pessoa está falando com um nutricionista, tirando uma dúvida se ao invés de chuchu ela tem que comer, ela não gosta de chuchu, se ela pode comer abobrinha, e se ela quiser cancelar o negócio, vai ser a mesma pessoa que vai atender ela. E o resultado, isso para a gente hoje, é a gente ter uma equipe 50% menor interna do que a gente tinha terceirizada, com eficiência 100% maior, e é até mais do que 100%, então a gente só deu uma arredondada, e ainda assim a gente não tinha atendimento telefônico, a gente só fazia atendimento por e-mail e por chat. Então eu tenho uma quantidade muito... E isso também tem um investimento muito grande em produto, hoje a gente fez uma mudança muito grande que a área de atendimento na época respondia para a área de vendas, para a área de assinaturas, e hoje a área de FFC está dentro da estrutura de produto. Isso também fez uma grande diferença. Todo produto nosso, os atendentes participam da concepção disso, os problemas dos nossos assinantes, eles vão estar ali, dentro da área que desenvolve o produto, e não o cara de assinaturas vai passar para o cara de produto e vira um negócio que a prioridade muda o tempo todo. E o tempo voltou. Tá bom, tô acabando. E aí, 2013, só para ilustrar aqui alguns resultados, aqui eu trouxe de propósito um número que é nota de qualidade e horas de treinamentos acumulados, então a gente aumentando muito a quantidade de treinamentos que a gente dá para a nossa equipe. E a gente nota que a nota de qualidade estava indo bem e de repente ela caiu, né? Você fala, pô, caiu sua eficiência? Não, a gente viu que a nossa nota estava muito alta, a gente mudou e apertou muito mais os critérios para decidir o que é uma nota de atendimento para que ela caísse e para que a gente melhorasse ainda mais. A gente poderia se acomodar e falar, não, olha só, a nossa nota está se aproximando do 10. A gente foi lá e colocou critérios muito mais difíceis para que a gente conseguisse evoluir ainda mais, porque senão a gente ia falar, chegamos no nosso, somos fantásticos. E na verdade quando você muda os critérios você vê que você ainda assim tem um caminho grande a melhorar. E aí o índice de felicidade do cliente que a gente criou ele é baseado em uma média em todos os canais de atendimento. Então se a gente tiver um canal do atendimento mal feito isso aqui derruba. E a gente tem um crescimento muito grande nesse número. E aí um índice que é legal de olhar é o reclame aqui. O reclame aqui é o grande vilão da história. O reclame aqui. O cara foi lá e reclamou no reclame aqui. Por que ele não reclamou no atendimento? Porque ele está insatisfeito, cara. Se ele estivesse feliz ele não tinha ido reclamar. Ninguém gosta de ir no reclame aqui e reclamar. Mas beleza. E isso aqui é um negócio legal para a gente olhar porque em 2012 ali a gente viu uma quantidade muito grande de reclamações no reclame aqui e agora a gente tem aí quase que metade daqueles números. Isso representa muito em qualidade de produto qualidade de atendimento e num produto como o nosso de dieta é um produto muito difícil de vender. As pessoas às vezes compram o programa de emagrecimento online e vão reclamar que não recebeu shake na casa dela. Mas não tem shake. É um programa de emagrecimento online. Então é muito difícil vender um programa de emagrecimento online. O pessoal que está aqui sabe disso. Mas você fala e fala e fala e as pessoas vão lá no reclame aqui reclamar. E eu não vou responder para o cara um textinho copiado e colado falando ou dieta de saúde não entrega shake. Você não leu isso, cara? Que é mais ou menos o que as empresas fazem. A gente liga para o cara e fala não, você comprou puta, mas eu achei que tinha. Você quer estornar? O cara, eu quero estornar o meu dinheiro. Beleza, cara. Estou estornando aqui o seu dinheiro. E aí a gente conseguiu mudar o nosso índice de reclama aqui que era horrível. Eu nem sei qual que era. Era o vermelhinho lá, a carinha brava. E mudar o índice no reclama aqui é das coisas mais difíceis que existe. Porque como o volume é muito grande você precisa ter e a eficiência vai acontecendo aos poucos. E na semana retrasada se não me engano a gente virou aqui já. E a gente já está muito perto de conquistar um selo que eles têm lá que é o R.A.1000 que é baseado em quatro critérios que a gente precisa de um último critério que a gente está quase lá conseguindo. Então, isso aqui representa muita coisa para a gente dentro da empresa. E aí, meu, o mais importante é o que as pessoas falam. Então, como o negócio lá é bem humano mesmo, atendimento a pessoa vem estou muito aliviada pelo contato da Amanda ela sabe que é a Amanda que falou com ela porque a Amanda ligou para ela e falou meu, aqui é a Amanda não é um nome inventado era a Amanda de verdade não era um robô lá falando comigo blá 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 pô, atendimento é sim um diferencial do dia de saúde e esse aspecto é como me fez renovar tipo, o cara continua pagando uma assinatura no dia de saúde porque ela foi bem atendida e às vezes isso acontece quando a pessoa queria cancelar porque ela estava com um problema porque ela não estava conseguindo fazer alguma coisa e a gente conseguiu reverter dessa forma. Enfim, a gente tem uma série de cases das pessoas mandando para a gente falando sobre o atendimento é claro que aquela história que eu falei para vocês no começo que essa história aqui ela está apenas começando no final das contas a gente tem uma série de coisas que a gente quer evoluir e melhorar se inspirando cada vez mais em grandes cases de atendimento cada vez mais a gente quer aumentar a nossa efetividade e a qualidade enfim todas essas questões então mostrei aqui para vocês o que a gente vem fazendo espero que vocês consigam achar algum pedacinho no negócio de vocês que faz sentido implementar algo desse desse tipo e obrigado agora não sei como tem que sentar bate um papo rapidinho acho que tem 5 minutos ainda parabéns Alexandre pelo case realmente a gente acompanha desde 2010 e acompanhou a evolução de você internalizar o atendimento e viu a diferença que isso dá uma coisa que você falou que eu acho interessante é a questão de vender felicidade vender alegria no atendimento para o consumidor e assim tem uma coisa que eu percebo que um é o treinamento do agente para ele poder obviamente atender melhor e ser mais pessoal até com o consumidor que é importante mas eu li recentemente um estudo que algumas coisas também deixam o consumidor infeliz independente do agente principalmente são as barreiras então aquilo que você falou ah quero cancelar meu pedido então vou te passar para o fulano de tal ou digita seu CPF na hora você digita o CPF e tem que repetir o CPF de novo quando te atende como é que vocês lidam com isso tanto a quebra de barreira quanto o atendimento que nem você falou o multicanal então o consumidor ele manda o e-mail e você tem o conteúdo no telefone no chat como é que você lida com isso em termos de sistema até é a gente tenta integrar muito os nossos sistemas para que não aconteça esse tipo de frustração você digita o número fica uma musiquinha e a primeira coisa que a mulher fala é qual é o seu número a gente integra ao máximo os nossos sistemas a gente tem um banco de dados único ali e todos os sistemas estão olhando para esse banco de dados para a gente saber exatamente quem são as pessoas então o atendente o agente ele consegue saber se o cara está usando a ferramenta ele consegue saber quantos quilos ele está perdendo se ele não está perdendo se ele não está emagrecendo então a gente tenta dar o maior número de informações para que as pessoas consigam ajudar e resolver com eficiência os problemas legal acho que é um outro ponto também que e treinamento muito treinamento fundamental um outro ponto também importante você falou bastante em humanizar o atendimento mas existe uma área dentro do atendimento de vocês também que é o auto atendimento como que você enxerga a questão assim do auto atendimento porque escalar realmente é difícil mas em alguns momentos você não acha que um atendimento automático pode gerar uma satisfação como é que você enxerga isso eu acho que a gente acredita muito que o usuário o nosso cliente ele tem que ter autonomia para resolver o problema dele e o auto atendimento ajuda muito as pessoas com esse perfil então o cara tem hoje no dia de saúde se a pessoa quer cancelar pelo sistema pela central do assinante ela consegue ela vai lá ela vai no auto atendimento coloca cancelamento já vem um link lá para cancelar clique aqui clicou ali ele já consegue então essa autonomia que a gente dá para o usuário fazer diversas coisas estou falando aqui de cancelamento mas de qualquer coisa o auto atendimento resolve muitas pessoas preferem não ter que ligar não ter que resolver o problema sozinho então o canal o sistema de auto atendimento para esse público é fantástico ajuda muito e para as outras pessoas que querem conversar às vezes a pessoa só quer conversar claro ela não tem problema nenhum mas ela lembrou que ela veio na fatura dela lá ela quis encher o saco de alguém e falou com a gente acho que o importante é você sempre estar com todos os canais abertos integrados para obviamente atender o consumidor não sei se alguém aqui também tem alguma dúvida alguém quer fazer uma pergunta para o Alexandre ou para mim para você Oi boa tarde sou o Marco do Mercado Livre você mencionou teve um gráfico que você mostrou o cruzamento entre as horas de treinamento e os índices de qualidade sim e aí chegou um certo momento que você mencionou que vocês avaliaram esses critérios que vocês estavam usando para medir a qualidade do trabalho do agente eu queria entender um pouquinho quais são os critérios que vocês usam para medir a qualidade do trabalho deles putz só a nossa amiga Marina aqui que é a coordenadora da área de FFC pode te responder se você quiser perguntar depois para ela eu não sei exatamente o detalhe de cada uma delas mas a Marina com certeza sabe valeu tá vendo Marina eu falei que eu ia te envolver nessa história é sou James da Arca Solutions desculpa meu português é pouco fraco mas quando você mudou para a nova filosofia quanto mais ou menos você gasta na SAC eu gasto menos porque a minha infraestrutura diminuiu tem metade das pessoas que eu tinha antes mas eu gasto mais com treinamentos com coisas do tipo mas o principal foi o nosso índice de cancelamento diminui a cada dia então o ticket médio vai aumentar também na hora da venda porque eu vou ter um produto melhor o lifetime do cliente vai aumentar também porque ele continua mais então hoje eu diminui o meu custo eu não sei exatamente o percentual mas certamente eu diminui até mesmo trazendo para um escritório meu que eu contratando as pessoas que normalmente tem um custo um pouco maior mas ainda assim hoje o nosso investimento pela eficiência e qualidade aí não fica só no SAC fica no produto também porque se eu tiver um produto que dá um monte de problema não adianta nada eu o meu custo do atendimento aumenta muito mas hoje diminuiu bastante tem um retorno maior bem maior é muito maior muito bem bom quero agradecer as presenças dos dois aqui no palco hoje o palco está bom o papo está bom a gente poderia continuar mas o tempo está curto então Alexandre e Albert muito obrigado palmas para eles gente agradecer a gente Tchau.